Eu sou Márcia Costa no programa Espaço Feminino, nós abrimos a palavra e pensamos nessa palavra que não é a minha palavra, é a palavra do nosso pai e hoje nós vamos meditar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso e você precisa e eu preciso a cada dia pensar, refletir e me apropriar não apenas da informação a respeito do poder que há no sangue de Jesus, mas da revelação que é algo muito mais profundo que há no sangue de Jesus. É algo que é preciso ser falado, não de forma banal, é algo que precisa ser falado como quem sabe, entende, tem uma revelação sobre o poder que há no sangue de Jesus. Às vezes quando a gente fala as coisas, a gente não se dá conta do que elas significam. Quando clamamos, quando nos apropriamos da realidade do sangue de Jesus e do poder desse sangue sobre nossas vidas, é muito, muito, muito importante que saibamos o que estamos dizendo e eu quero com você pensar nesse sangue poderoso de Jesus. Eu quero já abrir meditando sobre três coisas que são muito relevantes, três pontos muito relevantes sobre o sangue de Jesus. O primeiro deles é que há perdão no sangue de Jesus. Sabe, quando Deus se relacionava com o seu povo, lá na velha aliança, na antiga aliança, ele se relacionava numa interface entre o homem, a lei e ele, Deus. Hoje nós estamos na nova aliança. No tempo da antiga aliança, Deus instituiu para que o homem tivesse acesso a ele, perdão dele, era preciso que esse homem, ele matasse um cordeiro sem mácula, puro e aquele sangue daquele cordeiro poderia ser colocado, apresentado a Deus como forma de pedir a Deus perdão pelos erros. E isso era feito por uma pessoa chamada um sumo sacerdote, que era alguém escolhido para fazer esse intercâmbio entre o homem e Deus. E esse cordeiro que era sacrificado já representava Jesus naquele momento daquela velha aliança, daquela antiga aliança. Hoje, Jesus, sabemos hoje que Jesus veio como homem, experimentando essa forma humana, cem por cento homem, mas também cem por cento Deus. E essa é uma realidade que precisa ser revelada no teu coração, porque quando ele vem como homem, ele se coloca como cordeiro de Deus, aquele cordeiro que seria sacrificado e ele morreu, morreu na cruz, derramando o seu sangue e após três dias ele ressuscita. Então ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação, para que você tenha uma posição certa e eu tenho uma posição certa diante de Deus. Então hoje, nós não precisamos mais do cordeiro de um animal, hoje nós temos, na realidade da nova aliança, o sangue de Jesus. E nesse sangue há perdão, perdão para os pecados. E eu quero já abrir com palavras do próprio Jesus quando ele, em Mateus, no capítulo 26, o versículo 27, os versículos 27, 28, ele diz assim, quando estava celebrando a ceia com os discípulos, ele diz, em seguida, quando ele diz, em seguida tomou o cálice, deu graça a Jesus e ofereceu aos discípulos. Agora que cálice era esse? Era o cálice que representava o sangue que ele doaria em nosso favor. E aí Jesus diz, bebam dele todos vocês. Isto é o cálice, o sangue que representava o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Quando Jesus fala aqui, que o sangue dele estaria sendo derramado em favor de muitos, ele coloca o fato de derramar o sangue dele, ele linca o derramamento do sangue dele a perdão. Ele faz uma associação aqui, ele diz assim, olha, o sangue que eu vou derramar, quando morrer na cruz por vocês, eu vou derramar em favor de muitos, e favor aqui remete a graça dele, aquilo que nós não merecíamos, mas ele ia fazer por nós, e dependente se merecêssemos ou não, ele ia pagar o preço e ele diz que para perdão dos pecados. Então, há perdão no sangue de Jesus. E o sangue derramado de Jesus por nós é a garantia, esse sangue derramado, esse sangue que Jesus verteu na cruz por nós, é a garantia que fomos perdoados, somos perdoados e seremos perdoados. É a garantia de que lá no passado nós fomos perdoados. É a garantia de que hoje, se você precisar de perdão, você tem perdão hoje. E é a garantia que se você precisar amanhã de perdão, você também pode ter certeza que haverá perdão para você. Porque esse perdão, ele veio de um sangue derramado em total convicção de que você valia a pena, de que eu valia a pena, não pelos nossos méritos, mas pela dedicação de um Deus que na sua graça decidiu se entregar a nosso favor. Isso tudo para a gente compreender que esse sangue, ele é um sangue que traz essa garantia absoluta. Agora, em Efésios, no capítulo 1º, Paulo traz para a gente essa revelação. Ele diz que nele, Jesus, temos a redenção por meio de quê? Por meio do sangue. E a gente vai ver já já o que significa a redenção. Mas é nele, em Jesus, nós já temos essa redenção por meio desse sangue que ele derramou. o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele fez tudo isso sabendo que você e eu, nós com certeza não temos méritos para que ele derramasse o seu sangue, para que ele derramasse a sua vida. Deus sangue fala de vida. Para que ele derramasse a sua vida ao meu favor e a teu favor, nós realmente não temos a menor condição de ter algum mérito para isso. Mas ele decidiu fazer isso com toda a sabedoria, com todo o entendimento, entendendo o seguinte, que você é muito amado. Você é muito amada. E o sangue dele tem um valor infinito. Um valor sem igual. Um valor que não tem como você mensurar dentro de um limite. Olha, você tem perdão até certo ponto. Não. Aqui Jesus se coloca da seguinte maneira. Nessa prontidão dele de derramar sua vida a nosso favor, esse valor do sangue de Jesus é infinito. E ele é eficaz para zerar, zerar toda e qualquer dívida, zerar o nosso pecado, a nossa falta. E isso é a revelação do Senhor para você hoje. Que está se sentindo massacrado, que está se sentindo menor, que está se sentindo sem valor. Muitas vezes nós nos sentimos sem valor, sem importância, porque nós achamos que nós somos o reflexo dos nossos erros. Então a gente acha assim, é, realmente eu não valho nada. Por quê? Porque eu erro o tempo todo. Estou lá na vida e toda hora estou caindo naquela mesma falha. E aí a gente se intitula aquele que não merece de Jesus o que ele decidiu nos dar em graça. Hoje você precisa entender o seguinte, que ele decidiu te amar. Ele decidiu e é favor que eu não tenho mérito para ter. E você também não. Mas ele decidiu derramar do sangue dele, que tem um valor infinito. necessário para te perdoar o que passou, necessário para te perdoar o que você está vivendo hoje, necessário e suficiente para te perdoar se você precisar para amanhã. Olha que maravilhoso o amor do Pai. Ele providenciou algo tão suficiente, entendendo a nossa estrutura, considerando que eu e você, nós vamos falhar sempre. E vamos precisar o tempo todo estar naquele processo de entender como é que um santo pensa, como é que um santo age, como é que um santo vence, como é que um santo entende. E o santo é aquele que está no lugar certo da batalha. Está do lado de Cristo, que é aquele que habilita a gente a vencer na vida, a se cair. Filho, levanta que eu estou aqui para te ajudar. Isso é santificação. E santo não fala de algo que você conquistou, fala de algo que você foi conquistado para viver. Ele é que providenciou essa nova natureza santa para a gente. Então é mérito dele. E ele tem o sangue dele, que tem um valor infinito, que o tempo todo que você precisar, você pode contar. E nesse caminho da gente entender esse valor infinito, eu quero que você comigo pense no que Paulo escreve aos Colossenses. Falando desse perfeito valor do sangue de Jesus. Ele fez o seguinte, ele resgatou a gente de um domínio de trevas, aí transportou a gente para o lugar que ele providenciou, para o reino do seu filho, do seu filho amado. Em quem temos o quê? A redenção. E o que é a redenção? O perdão dos pecados. E isso é sem igual, esse preço pago para que você tivesse esse direito, para que eu tivesse esse direito de estar nessa situação de perdoada. Esse nosso pai é maravilhoso, né? Eu quero que você entenda essa palavra e não apenas fique só na sua mente, mas que você internalize isso e que você diga assim, peraí, eu antes vivia numa posição e a minha posição era lá, embrulhada, metida com as trevas, achando que eu não tinha valor algum, importância alguma. Antes, quando eu falhava, o meu erro conseguia me massacrar, conseguia me destruir, me reduzir. Hoje, se eu errar, eu posso contar. Eu posso contar com a minha realidade em Cristo Jesus, que é a realidade de estar no reino do seu Filho amado, onde eu tenho a redenção. Hoje, se eu errar, eu posso me reerguer, porque eu tenho em Jesus uma nova realidade, uma realidade de quem pode se sustentar no perdão infinito do meu pai. Agora, para a gente entender o que é redenção e o que é remissão de pecados, eu quero que você pense comigo o seguinte. O que seria, então, remissão? Remissão fala de um estado onde a pessoa está zerada. Remissão fala de estarmos plenamente, totalmente perdoados. Ele trouxe remissão de pecados para você. Então, você e eu, através do sangue, do poder que há no sangue de Jesus, e sangue fala de vida, você está plenamente perdoado. Isso é remissão. Zerou a tua dívida. Agora, redenção fala de quê? Fala de liberdade. Quando Jesus trouxe perdão através do sangue dele, ele te tornou plenamente livre. E hoje, redenção para a gente fala de estarmos plenamente livres, libertos. O domínio do pecado não existe sobre nós. Nós temos em Jesus uma realidade diferente, onde hoje toda maldição, toda condenação, estamos totalmente livres disso. Então, maldição hereditária, essa história era para a antiga aliança. Na nova aliança, estamos livres de toda maldição e toda condenação. Porque no sangue do nosso Salvador, houve essa vida em total plenitude. Agora, você precisa se apropriar dessa nova mentalidade diariamente. Porque, senão, você mistura graça com lei e faz uma salada que te confunde. Então, é preciso entender assim. Hoje, eu não tenho mais maldição. Porque o meu Salvador me transportou para o reino dele, do seu filho amado. E hoje, eu tenho redenção. Hoje, eu estou livre. Livre dessa maldição que antes tinha uma sentença sobre a minha casa. Que eu achava que geração após geração, eu tinha que estar lá debaixo daquela maldição. Hoje, não existe essa maldição, porque Jesus inaugurou um novo tempo na minha vida. E se você se apropriar dessa mente, dessa mentalidade, deixar isso ser internalizado dentro de você, você vai alcançando gradativa liberdade. Isso é processo de santificação. Quando a sua mente começa a pensar como um santo pensa. Era aí. Maldição, não. Maldição era para quem estava debaixo da lei. Hoje, eu estou debaixo da graça. Da graça, do favor e merecido do meu pai. De um sangue poderoso, da vida do próprio Deus, que me cobre. E esse sangue é a vida do próprio Deus, que te cobre. E te mergulha no perdão absoluto, pleno. E te tirou de toda a escravidão. Hoje, o erro não tem domínio sobre você. Você pode tomar uma decisão sobre o erro. Eu não vou mentir, não. Não vou mentir porque eu não estou debaixo da maldição da mentira na minha vida. Não, eu não vou enganar, não, porque eu não estou debaixo da maldição do engano, da condenação do engano. Eu posso decidir. Mas aí, vamos supor que você se enfraqueça e caia. Erre o alvo. E aí, o que eu faço? Se restitui no sangue poderoso de Jesus e se levanta e toma de novo as rédeas que Deus te deu nas mãos e conduz sua vida no processo que ele preparou. Essa palavra sobre plenamente perdoado e plenamente livre, ela fala de uma atitude de Jesus que definitivamente ela eliminou um procedimento que havia lá na lei. Moisés foi orientado por Deus que constituísse sacerdote, que constituísse todo um processo para poder fazer com que o homem fosse perdoado naquele momento da antiga aliança. Toda vez que houvesse derramamento de sangue daquele cordeiro, aquele povo poderia se considerar limpo, perdoado. Agora, isso o autor do livro de Hebreus traz para a gente, para a gente entender como é que era aquela questão do perdão. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue naquela época. E sem o derramamento de sangue, não há perdão. Era assim que acontecia. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, você lê sobre isso. Agora, Jesus, o que ele fez? Ele se coloca como esse cordeiro que fica sendo único, absoluto. E é pelo que ele derramou, o sangue dele derramado, que agora nós temos esse perdão. Esse perdão absoluto, esse perdão único, esse perdão que veio pelo sangue que ele derramou. É preciso que a gente, às vezes eu tenho um desejo no meu coração, às vezes não, sempre eu tenho um desejo no meu coração, de colocar para você de forma bem didática isso tudo, porque eu sei que são verdades da Bíblia que precisam estar muito claras, porque isso faz diferença no seu dia a dia. Quando você está diante de um fracasso, e porque você fracassou, você se sente tão arrasada, tão péssima, mas quando você sabe, porque sabe, crê, porque crê, que o preço que o Salvador pagou com a vida dele, derramando o seu sangue, morrendo e ressuscitando por você, você reage a um fracasso de uma forma diferente. E é isso que eu quero que você perceba. Está difícil a situação? Está complicada a situação? Mas há perdão no sangue do meu Salvador, e eu posso contar com esse perdão. Ainda sobre o sangue de Jesus, e eu quero que você creia nesse sangue, se apodere desse sangue, há proteção no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Na Bíblia, nos primeiros livros, a gente lê ali em Êxodo, a história do povo de Israel saindo do Egito. Aconteceram várias pragas para que o coração de faraó, que escravizava o povo de Israel, liberasse esse povo para viver livremente. Acontece que o coração de faraó resistiu muito à saída do povo de Israel. Eram escravos, trabalhavam, é claro que ele não queria que saíssem de lá. Acontece que a última praga foi a praga dos primogênitos. Quando Deus explicou o seguinte, cada lar de Israel deverá ser identificado de uma maneira diferente. Vocês vão matar, cada lar vai matar um cordeiro puro, vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar nos umbrais da porta. Quando o anjo destruidor passar pelo Egito e enxergar na porta aquela identificação de proteção, que era o sangue, esse anjo não vai entrar nessa casa e não vai matar o primogênito dessa casa. Aquela ordem de Deus foi para quebrar a resistência do coração de faraó, mas ele não ouviu e ele preferiu pagar para ver. Então, cada lar judeu fez o que Deus mandou. Matou um cordeiro, sacrificou um cordeiro e pegou o sangue do cordeiro e marcou a porta. Marcou os umbrais, os umbrais da porta. Aquilo ali já falava, aquela cena já representava a proteção do sangue de Jesus na nossa vida. Porque quando Jesus morreu, ele disse com o derramar do seu sangue, você que crê em mim como seu salvador, você que acredita em mim como seu senhor, você tem a proteção do meu sangue na sua vida, você tem uma marca na sua vida. O texto que a gente vê, essa história, está aí no vídeo. Êxodo capítulo 12, o versículo 13 fala especificamente dessa ordem, quando diz, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quer dizer, a casa que estiver marcada com esse sangue, com esse sinal, quando eu vir o sangue, passarei adiante, eu não vou entrar. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A praga de destruição não alcança você que entende que o sangue de Jesus é proteção na sua vida. É esse sangue que guarda todas as áreas da sua vida. É esse sangue que protege você de todas as áreas da sua vida. Ah, eu vou colocar um pé de coelho ali, em tal lugar, dentro da minha carteira, porque eu tenho medo do mal-olhado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não vai lhe proteger. Ah, eu vou pegar e vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a minha casa. Deixa eu lhe explicar. Não vai proteger. Não é ela aberta, sem significado nenhum, que vai proteger você. São os conteúdos dessa palavra e a revelação sobre o sangue de Jesus, dessa palavra, que protege você. E aí, você pode ter certeza. Senhor Jesus, eu sei, eu te agradeço, que o teu sangue me protege. Porque eu tenho a marca, você tem a marca do sangue de Jesus. Quando você disse assim, Jesus, eu acredito que tu é o meu salvador. Jesus, eu acredito no valor do teu sangue derramado para me salvar. Eu acredito, Jesus. Eu acredito. Eu recebo a ti como meu salvador, como meu Senhor. Quando você decidiu isso, quando você fez essa escolha, você escolheu a proteção de Jesus na sua vida. Lindo, né? Ih, mas é simples assim, Márcio? É fácil assim? É. É. Jesus, eu te agradeço porque eu tenho a tua marca. Eu tenho o teu sinal que me blinda, que me protege. Agora, isso a gente pode entender que na cobertura do sangue que Jesus derramou por nós, a proteção contra os ataques do inimigo. Ele vem te atacar, mas no teu espírito, no teu espírito selado e marcado, ele não toca. Ele pode até atacar as circunstâncias que estão aí ao teu redor, mas você tem a proteção do sangue, tem um valor espiritual e ele não pode contrair isso. O mal não pode contrair isso. E eu quero que você, se puder, memorize alguns versículos. Esse é muito precioso. Segundo a Tessalonicenses, quando Paulo escreve a igreja que estava em Tessalônica, ele diz o seguinte, no versículo 3, capítulo 3 de 2ª Tessalonicenses, mas o Senhor é fiel, o que ele fez é poderoso. Ele vai fortalecer você porque no sangue dele há proteção sobre você e os guardará do maligno. Repita sempre isso para você mesmo. Eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que Ele vai me fortalecer, eu sei que eu tenho a cobertura do sangue do meu Deus, do sangue de Jesus e essa cobertura é proteção. No sangue de Jesus temos sua proteção e aí você fica em paz. Você pode ficar em paz porque você tem uma cobertura sobre você que é a proteção do sangue de Jesus. Você tem uma marca no teu espírito que é o sangue de Jesus e isso está em Romanos. Em Romanos, no capítulo 5, você lê comigo os versículos 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele serão os salvos da ira de Deus. Quando você tem a marca, o sangue de Jesus na sua vida, você está em uma proteção absoluta sobre todas as coisas. Essa é a garantia de que agora você está em paz. Diga, eu tenho paz porque eu tenho o sangue precioso de Jesus protegendo a minha vida, guardando a minha vida. Ainda sobre o sangue precioso de Jesus, nós podemos ficar assim dias, 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 meses, anos pensando nesse sangue, no poder desse sangue que é o próprio Jesus, que é a própria vida de Jesus. E vendo o quanto essa vida que é o sangue de Jesus tem poder, tem revelação sobre nós. E há, no sangue de Jesus, acesso a Deus. Há acesso a Deus no sangue de Jesus. Sabe, você quando lê a Bíblia no início, por isso que eu recomendo que se você quiser ler a Bíblia pela primeira vez na sua vida, comece no Novo Testamento, principalmente se você puder escolher o livro de João para começar, você vai ver ali Jesus revelado. E é muito bom começar no lugar certo, porque às vezes a gente, o Antigo Testamento, ele aponta o tempo todo para Jesus. Ele não está invalidado não, é válido, é importante. Agora, se você começa pela graça, aí você enxerga o Antigo Testamento com os óculos da nova aliança. Aí você vê direito, aí você vê que aquilo foi para aquela época, foi para aquele contexto, e que agora você vive um novo tempo. Então, naquele tempo, o acesso a Deus era intermediado. Era preciso que o homem cumprisse a lei e o homem não conseguia cumprir a lei. Aí o sacerdote ia, quando o homem descumpria a lei, o sacerdote ia, matava um cordeiro e sacrificava o cordeiro para que aquele homem ficasse novamente considerado diante de Deus. Esse acesso era complicado, porque o homem não podia chegar até Deus. Era preciso que alguém pudesse fazer esse acesso. Esse acesso para que o homem chegasse diante de Deus tranquilamente, sem nenhuma restrição, chegasse diante de Deus totalmente livre, totalmente tranquilo, mas só através de alguém que pudesse se dar, como aquele cordeiro que era imolado. Se dar voluntariamente. E Jesus fez isso. E você lê em 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro, ele, no capítulo 1, versículos 18 e 19, ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver. Não, não foi porque custou algo para alguém, foi só por Jesus. E essa maneira vazia de viver, ela foi transmitida pelos nossos antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro coloca aí que nós vivemos essa nova vida, porque alguém, e esse alguém foi Jesus, se colocou definitivamente como aquele que ia pagar definitivamente a nossa dívida. E não mais precisava que um sacerdote sacrificasse de novo, de novo, de novo um cordeiro, e mais uma vez um cordeiro, porque todas as vezes era esse o procedimento do sacerdote. Jesus, então, ele deu a sua vida, o seu sangue, e isso foi definitivo. Esse acesso ficou definitivo, para que por meio dele tivéssemos esse acesso a Deus definitivamente. Isso é poderoso. Sabe por quê? Porque às vezes, algumas pessoas, elas acham que elas devem continuar sendo essa pessoa que vai pagar algum preço para você poder, de novo, ter acesso a Deus. Então, algumas pessoas, elas se intitulam aquelas pessoas que vão orar por você, porque elas jejuam mais que você. Elas pagam um preço, elas imolam um cordeiro mais que você. Imolar uma linguagem figurada de pagar um preço. Ah, ela sobe um monte mais que você. Ela veste uma roupa sem parecer nem formosura, e você não. Ela é mais santa que você, então, deixa com ela ser o acesso que você precisa a Deus. Isso não existe. Isso não existe. Não tem nenhum líder mais poderoso que Jesus Cristo. Não tem nenhum pastor nessa face dessa terra, nenhum apóstolo, ou seja lá qualquer título que o ser humano entenda que tem. Que diga para você assim, pode deixar que eu vou com Deus, eu tenho um papo ali, tal, 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 então eu resolvo com Ele teu problema. Eu vou ver se Ele te perdoa. Faz o seguinte, jejua tantos dias, faz não sei quantos votos, providencia isso, providencia aquilo, providencia aquilo outro, se veste de cinza, deixa a barba crescer, deixa o cabelo, raspa a cabeça, e você fica, ah, tá bom, então, a partir disso eu tenho acesso a Deus, Ele pode me perdoar? Isso não existe, é mentira. Não está na palavra. Então, quando a gente entra na ignorância por estarmos afastados da palavra, a gente se deixa submeter, a gente se submete a erros grotescos. Não existe nada, um voto, um jejum, uma penitência qualquer, que pague o preço que Jesus já pagou. Agora, nós, muitas vezes, achamos que eu tenho que melhorar o meu dízimo, eu tenho que melhorar a oferta, porque aí, né, pode ser que eu já consiga ter um acesso a Deus. Ah, pode ser, eu tenho que participar daquela campanha, eu tenho que fazer aquele voto, pode ser que assim eu tenha um acesso a Deus. Isso não existe mais. Jesus levou toda essa parafernália com Ele, Ele fez o cumprimento de tudo isso, Ele cumpriu tudo isso. Ele se colocou como, eu paguei a sua dívida definitivamente. E agora você pode chegar a Deus tranquilamente. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 10. Se você puder ler o livro de Hebreus, você vai ver isso claramente. Dia após dia, todo sacerdote, naquela época, apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse, o único sacerdote, que é Jesus, acabou de oferecer para sempre, acabou, Ele ofereceu para sempre. Um único sacrifício pelos pecados, que foi a própria vida dEle, o sangue dEle, Ele se assentou à direita de Deus e pronto. Daí em diante, Ele está esperando até que seus inimigos sejam como o extrato de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, único, foi o que Jesus fez. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu e você, Hebreus, capítulo 10, o versículo 11 a 14. No mesmo texto de Hebreus, no mesmo capítulo de Hebreus, eu vou ler aqui, porque eu nem pedi para preparar esse versículo não, mas eu vou ler aqui para você, no capítulo 4 de Hebreus, o último versículo. Diz o autor, assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da dificuldade. Você pode se aproximar do trono da graça com toda a confiança. Ah, mas eu vou pedir para alguém orar por mim, Márcia, porque eu pisei na bola. Deixa eu lhe dizer, tem perdão no sangue de Jesus para você. Tem proteção no sangue de Jesus para você. Tem acesso no sangue de Jesus para você. Aqui, eu digo assim para você, deixa que eu vou orar por você. Eu digo isso? Não digo não. Eu digo assim, eu vou orar com você, porque eu e você somos ouvidas da mesma maneira pelo Pai. Ah, mas mesmo assim que eu pisei na bola hoje, errei o alvo feio, Márcia. Mesmo assim, sua voz é tão ouvida quanto a minha. Não existe voz que alguém ouça, que Deus ouça melhor do que a sua. Ah, não, alguns filhos eu gosto. Eu ouço bem porque eles cumprem todas as regras. Outros eu não porque eles não. Não, 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 não. Jesus acabou com tudo isso. Jesus trouxe para a gente um acesso absoluto diante de Deus. Pode orar. Pode falar do seu jeito, com a sua forma de falar, que Ele está ouvindo. Então, vamos orar junto? Eu e você? Vamos orar? E nós temos certeza que seremos ouvidos. Senhor, em Ti nós temos a redenção. Por meio do Teu sangue, Jesus, nós temos o perdão, o acesso, a proteção. De acordo com as riquezas da Tua graça, Deus, da qual o Senhor derramou sobre nós, com toda a Tua sabedoria, com toda a Tua sabedoria. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Teu sangue fala de perdão de pecados, perdão de ontem, perdão de hoje, perdão para amanhã. O Teu sangue fala de proteção sobre as nossas vidas e o maligno não nos toca porque temos a Tua marca, o Teu sinal. O Teu sangue trouxe acesso, Pai. E agora a gente pode se aproximar do trono da graça, com confiança, Jesus, sem intermediários. Então, a minha amiga, que hoje está achando que a voz dela não é ouvida, ela pode se tranquilizar e acreditar e encher o seu coração de fé, acreditando que ela é ouvida, porque o Senhor pagou o preço de sangue para ela ser ouvida, perdoada, protegida, ter acesso sem intermediários. E ela Te agradece, Pai, porque o coração dela se enche de confiança no que Tu fizeste. E nós Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim